Eu estou no set na Winners e eu senti que a pressão para entrar como muito boa é muito difícil de recuperar Quando o bicho está de baixo que é do peso atrás Só um segundo Aí, agora sim, agora está certo O BB GOES BRU, é muito isso mesmo A não ser que eu goste de personagens que eu tenho 25 anos, sabe? É complicado Não, mas eu acho muito legal os combinhos dela com Nossa, aquele upv para a side B E aqueles mix de back air que ela faz Eu acho muito legal Eu tentei jogar com ela um pouquinho assim Mas tem que ter um pouco de perseverança para prender ela Ela é bem chatinha, só que a pessoa É, vamos lá A questão de porcentagem A gente já pegou a excelente smash Pegou o rodo por ali Isso é lindo Não, se eu tomar um desse no campeonato eu passei Estou feliz que a pessoa seja na hora Espero que seja gravado Ah, o upv e down air é muito massa, né? Cara, 140% no bicho Se você olhar para ele, ele morre Excelente, combo Tá bom Eu erro com um grabzão Nossa, é Isso é um rolê Tipo, os hits da baile são muito bons de acertar É muito gostoso assim, é Ela é um personagem muito satisfatório, no geral Tá mandando muito bem a pressão Tá mandando muito bem a pressão Ou, tá só cps ali no Na gamertag, oxi Não subiu A tag do blaze Hoje o pc tá de zoeira com a minha cara aliás Tem que digitar na mão mesmo Agora foi Nossa, eu saí dois segundos e o Victor virou Mas é muito perigoso Sério, o bicho, tudo bem O bicho tem vantagem de pressão assim Mas se ele tomar três hits também Ele praticamente está morto já Pegou a pontinha do back air Nossa, eu penso O que teria acontecido se o bicho não tivesse sido nerfado? Eu lembro que no começo ele era muito forte Acho que talvez ele não Talvez aquele negócio dele ficar em pé Seja pior do que de fato os nerfs que ele tomou Tomou uma aguinha ali Ah, o que foi o side B? Nossa O side B que caiu no shield a exata distância Do reptil Perfeito Toma aí Sweet spot Um a zero pro Victor É, o Victor tá afim de Levar a galera até tarde aqui Mas é galera Estamos na nossa querida GF Grand Finals aqui Dois outsiders, o Blaze e o Omega Vitor Já joguei com os dois em São Paulo Gosto muito Com eles eu sempre jogo conversando Então... Foram pra fase que eu sempre bano Não sei nem como vai funcionar essa fase Não fala isso não É tipo por favor Amanhã é segunda-feira né Tem que trabalhar e tal As galera tem ido embora aqui já Não, mas essa é a vantagem de campeonato de domingo né Tipo... Normalmente o nosso weekly Tava acabando 1 1 ou 1 e meia E aí agora vai acabar tarde Vai acabar sei lá 10 e meia Se o Victor for legal Se o Blaze também for legal Eles jogarem rápido assim, sabe? Mas é direito do jogador também Levar o jogo mais longe possível né Isso é estratégico Imagina que legal Sei lá Dar buzz e... Aqueles... Sonic muito defensivo aí Uma GF Deve ser tipo 3 horas de set Vai evenizar só Aliás... Falando em... 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 Counterpeak né Porque o... O Holy pegou a Pokemon State Muito boa Porque tem muito espaço pro... 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 O... Richter né Mas... Essa fase eu achei... Engraçada Talvez a plataforma ali atrapalhe Na hora de sacar... A Munha Santa Conseguiu... Não voltou O... 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 O Sonic é... Dá vontade de parar de jogar o jogo É muito triste Quando você pega um Sonic chato de verdade É depressivo só Você pode ganhar e você fica triste Por isso que é pior Mas também é muito satisfatório quando você ganha... Porque tipo... Você vê o cara pegando uma furadeira lá e... Apertando um botãozinho só... De girar... E aí você ganha e você fica feliz Vai voltar por... Não alcançou É... Eu vi que a hora que ele deu o segundo pulo e começou a cagar o sidebar ele não voltava Exato... Exatamente O Popov a gente dá quando a partida é legal, é isso É... O Omega Vitor tá num... Tá num... Streak aí Nossa... Aí não... Aí complica O Popov ele é uma ferramenta muito útil... Enquanto você ganha né Você perde depois que é difícil Mas é... Mas é mó legal quando você tá tipo animado com o jogo assim Acho que é... Uma coisa que é maravilhosa de competir assim no Smash É que você fica com aquela adrenalina e é muito boa É quando você perde é triste Mas... Aquela adrenalina é muito legal E também... Nossa a sensação de melhorar no jogo também é muito boa Você vê que você tá tipo... Ficando melhor Ganhando uma galera que você não ganhava 3... 2... 1... Foram de novo pra essa fase aliás É... 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 Isso... Isso é um excelente ponto É... Quando bate a ansiedade Esse crime de ansiedade é... É... É pesado Porque é... O campeonato puxa muita... Muita energia né Então... Eu imagino que... Pode ser que realmente caja quase uma coisa na galera Ou... Ou... Aliás... É... Uma coisa que é relativamente comum até a CNP nesse campeonato A galera não dorme direito né Porque fica ansiosa do campeonato E no próprio campeonato também Porque fica muito nervosa E é claro... É ruim pra saúde e atrapalha muito no jogo também É... É... Eu costumo dormir bastante até Oh... Pegou muito bem o Up-Air Eu sinto que o... O Up-Air do... Do... Ele é muito... Uh... Excelente Nossa... É... Isso foi huge Esse trouxe o Blade de volta pro jogo Tá com uma stock inteira de vantagem É... Eu dei mó saudade Eu fui na época do... Do... Do Smash 4 Eu fui bastante pro Heel Eu... 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 Eu gostava bastante da cena daí Preciso voltar a viajar É muito bom viajar pro Smash Bom Back-Airzão ali O Vitor tá fazendo de volta já Tá mantendo uma calma Vai conseguir Apesar do Spike O Vitor ainda tá aqui Relativamente no controle da partida Ele tá atrás O Vitor já vai matar O Vitor é muito leve Haha O Vitor é muito leve O Vitor é muito leve, cara Aliás... Oso dizer que essa skin do Ocleanus É a melhor skin do Vitor Tá bem perigoso pro Blaze Ele tem que conseguir... O Excelente Foi um da Smash É... Aquele Spike foi gigantesco Mas é... Tá dois a ruim ainda pro... Vitor Apesar de ganhar Tão boa O que é que ele vai plano? O que é que ele vai pegar? Deve ser um do... O que é que ele vai jogar? O que é que ele vai ganhar? É... O que é que ele vai ganhar? Tem fadas melhores para o Pichu que o Peter Bunny e vice-versa. Ai, mas é legal de ver que o pessoal ainda tá rolando aqui a GF, mas tem bastante gente ainda jogando. Play também. Isso é muito bom. Jogar Smash e unir as pessoas, é muito legal. Como é o City? Isso aí. Fase grande, uma plataforma alta pra caramba. É isso, Pichu e Richter. Vamos continuar. Amigos do T.O. Isso é uma coisa, gente. Se vocês gostam de mudar muito de personagem, lembra de seus queridos amigos do T.O. que reportam os personagens. Não, brincadeira. Tem que jogar mesmo. Eu adoro quando tem multi-man da vida, assim. É muito massa. Bom, pra essa fase eu com certeza ter mais espaço. É só melhor pro Peter. Quase. Você pega aquele pé ali, ele tá forte. Mas... Ao mesmo tempo, as plataformas mais altas também ajudam um pouco no lane do Pichu, né? Então... Depende do layout que vai tá. Agora, véi, é bem ruim. Agora é bem ruim. Ele não tem lugar pra pisar. Ele vai tomar todos os projetos, até com que vão tomar a plataforma. Então... Errou ali o... O Punish. Já tá numa porcentagem muito alta o... Pichu. Conseguiu um bom home. O Blaze tá muito sólido, aliás, nos conformes dele. Conseguiu pegar a pontinha do Merck. É, não. Exatamente. No camp você conhece tanta gente legal, assim. É muito bom. É, o... Um dos melhores amigos aqui do... De campinho. São do Smash, né? Conhecendo ela de Smash. Amizade já, tipo, 15 anos. Smash tem esse fator... Tem algumas pessoas que acabam levando muito pro pessoal e... Se cobram muito, né? O que é bem perigoso, mas... Pra... De atividade oficial é muito bom, né? Go! 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 O Blaze tá vindo com o máximo que ele devia. 170%. Acho que metade foi dando... Um excelente chase. Muito bom o cara, mas o fechão todo. Go! Go! O Blaze tá brilhando. É, agora ele vai sumir. Podia ter, sei lá... O Pummel já tava quase matando. A garrafa foi de MyPlanetNeedsMe, sumiu a garrafa final dele, que foi. A pressão do play tá muito boa nessa partida. Será que ele vai conseguir converter? Ah, não conseguiu. Ah, agora que eu percebi, ele consegue vir no Outworld com a K2. E bater ainda. Às vezes eu acho que o Pikachu vai bater o FB. Bom Chase. Tá ficando perigoso pro Blaze de novo. O Vitor tá conseguindo trazer, mais um pouco ele consegue matar já. Excelente Back-Air. Esse é muito perigoso. Tipo, ele te pressiona lá, ele pressiona lá. E a hora que você pula, ele vai lá e te dá uma Tibber na cara. Mata muito cedo. Isso é 100% leitura, né? Ah, eu vou pro Promp. Fim embora bem agora. É, agora foi complicado. Fica a mesma situação da primeira história. Ah, não deu tempo do Vitor ser ocupar o... Opa! Quase! Ele tá tentando pegar um Hagladeira pra alguma coisa assim. Mas ainda tá mantendo a pressão. E isso é uma coisa. Demora um certo tempo pro... Ai! Demora um certo tempo pro Vitor começar a... ... Ah, to bom. Tenso, hein? Tenso em? Reset. Que isso, galera? Tá tenso o negócio. Vamos lá. 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 É muito engraçado quando o Richter tá nessa animação depois do Down-Air, que a coisa que dá mais vontade é você dar outro Down-Air. E é difícil que ele pegue um pouquinho na LED, né? Little Back Pocket é muito bom, né? É sacanagem, mas é muito bom. Agora é chato que a galera faz Kazuya Pocket, né? Isso não é legal, cara. Isso, isso, isso eu não apoio. Lá no Japão tem direto, né? Ah, Final Destination, o Kazuya dito. Nossa, excelente combi a Nicole Smash. Mais um pouquinho não tava aqui. Agora ganha um Pre-Punish. Vamos ver se ele consegue converter. Mais um. É isso que eu falei. Depois que cê dá um Down-Air, cê quer dar um aqui, outro Down-Air. Obrigado, não vim jogar esse jogo não. Não, o... Eu fui jogar um Pre-Play agora, um pouco com o Blaze, e ele colocou lá o... O Steve e o... Não sei se eu quero isso pra minha vida. E aí ele falou assim, não, vou trocar pro Fox aqui. Aí tava muito louco, consegui voltar. Tá tenso, galera, tá tenso. De mim, vai eu ganhar um. Ah, valeu! Ah, eu achei que eu tenho aqui, eu vou ver você. Ah, não tá? Ah, não tá. Você pariu pra mim depois? Ah, pode passar um. Ready? Stop the battle! No. Reduja! Ah... Ah, dois... ... Dois da... Na 2x1 Na 2x1 Agora A primeira você ganhou A segunda ele ganhou A primeira que vocês jogaram foi na... Aí a segunda Aí a segunda Você ganhou E agora você ganhou um outro personagem Na 2x1 Não Eu posso checar aqui Mas vocês Ocultei errado então, gente Eu posso checar aqui No VOD, desculpa Desculpa, eu posso checar aqui no VOD que eu tô em luta também Eu vou checar aqui no... Aham É... Tá 2x2 mesmo? É, o Icefall tá 2x2, perdão, gente Perdão, de verdade É 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 Tenha 3x2,1 Três dois 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 um dois Go け Tę A Ooit É E... Oh, e aí, Deathbath? Boa. O que seria o mainstream sem seus viewers, tá vendo? Por favor... É isso aí, pão de atenção, mas eu não tenho nada, cara. É por isso que o importante é importar, porque aí a... A dica aí pra... Pegou o Rainha lá pra... É. Foi, foi. Um, dois, um. É muito engraçado, aliás, o Pichu tá no fã meu, e aí ele também topa dano. O cara morreu aos 100% na... Backthrow. Eu pergunto em que porcentagem será que eu não morre pro Backthrow do Insane War? Ah, é... Deu errado. Ah, mano, agora vocês quebram minha perna, de verdade, eu vou ter que checar isso. Só um segundo. Ah... Esse é... Ah... Especial! Um segundo. Tom thanizinhas. Simominas. Um segundo. Me pensei em de ROr Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.